Queridos, o título dessa mensagem é Uma Carta de Perdão e Reconciliação Quando nós lemos essa carta que Paulo escreveu a Filemón Ela é uma carta extremamente curta, né? Como nós já vimos aqui, ela possui apenas 25 versículos Mas o conteúdo dessa carta é extremamente importante E é extremamente profundo E Paulo, ele escreve essa carta Quando ele estava preso na cidade de Roma E ele escreve essa carta E ele interessa essa carta para Os primeiros capítulos dizem o seguinte Os primeiros versículos, Paulo Prisioneiro de Jesus Cristo E o irmão Timóteo, ao amado Filemón, nosso cooperador Ele vai escrever essa carta para Filemón Que depois, mais tarde nós veremos que ele é o líder, né? Ele é a pessoa que está cuidando de um trabalho na igreja A igreja que está reunida na sua casa, ou seja, no seu lar, né? Na sua família, ele reúne os irmãos ali E Paulo escreve para ele uma carta Tratando de uma pessoa Que só é essa por nome de Onésimo Onésimo era um escravo Na época em que Paulo vivia Ainda havia escravidão Não a escravidão da maneira como houve escravidão Com os negros Mas o outro tipo de escravidão E nós mais tarde trataremos esse tipo de escravidão Mas aquele Onésimo, ele era então escravo E por algum motivo, ele saiu da sua casa Ou seja, da casa do seu servo Que ele era escravo Demos aí uma inferência, né? Podemos, de alguma maneira, supor Embora não tenhamos como bater o martelo nessa questão De que é possível que Onésimo Ele tenha saído da casa do seu mestre E ele tenha roubado algo Ele tenha levado, de repente, dinheiro Ou algum tipo de bem, né? Para que ele pudesse vender e fazer uso E ele saiu, ele abandonou o seu servo E ele foi para Roma E em Roma, por providência divina Ele acabou por conhecer a Paulo E Paulo, naturalmente Deus usou Paulo para conduzir Onésimo Ao cristianismo Ele então levou Onésimo a depositar a sua fé em Cristo Deus usou Paulo para esse fim E então Paulo, sabendo e conhecendo Quem era Filemón Ele escreve uma carta a Filemón Dizendo o seguinte Filemón, você deve receber de volta Em sua casa Onésimo Que foi um escravo Que saiu Provavelmente te fez mal E naquela época O dono desse escravo Por essa ausência Por essa fuga Poderia até punir O seu servo Com a pena de morte Então, é nesse contexto Que Paulo escreve uma carta Para o seu amigo Para o seu cooperador Para uma pessoa que possui a mesma fé que ele E ele fala de Onésimo Pedindo então Para que Filemón Venha conceder o perdão A Onésimo Agora, o que chama a atenção Quando nós meditamos Quando nós paramos Para olhar para essa carta É o seguinte Em nenhum momento Embora a carta Nós sabemos que ela Trate de reconciliação E para que haja Uma reconciliação Entre duas partes Ou entre mais partes É preciso que haja o perdão Então, na verdade O tema A temática desse livro É o perdão Mas, em nenhum momento De nenhuma situação Clara De nenhuma maneira Assim, enfática Paulo usa a palavra Perdão Embora a perdão Seja o tema Da carta Que ele escreveu A Filemón A palavra perdão Não aparece E isso O Espírito Santo Me fez recordar Uma situação Parecida Que acontece Com o livro Do Antigo Testamento Que é o livro de Esther Quando nós meditamos Também naquele livro De Esther É o único livro da Bíblia Em que não aparece A palavra Deus Embora a providência divina Seja muito grande Mas não tenha A palavra Deus E da mesma maneira Ou seja A providência divina Acontece de uma maneira Tremenda e maravilhosa E da mesma maneira Que Paulo não usa Explicitamente A palavra perdão É de perdão Que Paulo Quer tratar Com Onésimo E Filemón Agora Nessa questão É o seguinte Se Paulo Ao escrever A Filemón Ele pede Ele está pedindo Perdão Mas ele não Menciona diretamente A palavra perdão Nós podemos Então supor E isso é muito Provado de ter Acontecido Que é o seguinte Paulo disse Eu não preciso Falar de perdão Para ele Porque ele Sendo cristão Ele naturalmente Conhece várias passagens E ele conhece Os ensinamentos Do próprio Jesus Cristo Acerca do perdão De maneira que Eu não preciso Explicitar Escrever De uma maneira Tão direta Por quê? Porque ele como cristão Ele já sabe disso Ou como cristão Deveria saber disso Nós estamos falando De Paulo Ou seja Meus amados Paulo O grande teólogo Que Deus usou No Novo Testamento Se alguém Quisesse fazer Um tratado Sobre o perdão Naturalmente Paulo Seria uma das pessoas Mais capazes E talvez O mais apto Para tratar O assunto Mas ele não fez assim E por ele não fazer assim Eu quero tratar Essa mensagem De uma maneira Introdutória Para dizer o seguinte Se Paulo Não usou A palavra perdão Quais são as outras Passagens bíblicas Que Deus fala Do perdão E o que é que Paulo não disse Claramente Porque ele Pensou Ou achou Ou é provável Que nem achado Que ele não precisava Mencionar Porque isso está na Bíblia Então de caráter Introdutório Eu quero aqui Tratar com os irmãos Acerca Do perdão E da reconciliação Que Paulo Que Paulo Pede Para que Filemón Exerça Para Como Conés Queridos A primeira Menção Da palavra Perdão Que me Vem a mente Ainda que Uma palavra Um pouco Diferente Da palavra Para perdão É exatamente No sermão Da montanha No sermão Da montanha Eu também conheci Como as Bem-aventuranças Ou as Beatitudes Jesus Cristo Ele Ao falar Com aquelas Pessoas Ele diz o seguinte Em Mateus 5 7 Bem-aventurado Os misericordiosos Pois eles Alcançarão Misericórdia Na passagem Em questão Jesus Cristo Ele já Começa A dar uma orientação Dentre as Inúmeras orientações E passagens Bíblicas Que tratam Sobre o perdão Ele diz o seguinte Bem-aventurados Misericordiosos Por quê? Porque eles Alcançarão Misericórdia Aqui já existe Uma condição Existe uma Condicionalidade Bem-aventurado Feliz É aquele Que Exerce Misericórdia Por quê? Porque ele Também Receberá misericórdia Ou seja Jesus Ele começa a dizer Aquele que exerce Misericórdia Para com alguém Essa pessoa Também Receberá misericórdia Para com a sua vida O mesmo Paulo que escreveu A Filha Irmão Em Efésios Capítulo 2 Do versículo 4 ao 7 Efésios 2 Do versículo 4 ao 7 Ele diz o seguinte Mas Deus Mas Deus Que é riquíssimo Em misericórdia Pelo seu Muito amor Com que nos amou Estando nós ainda Mortos em nossas Ofensas Nos vivificou Juntamente com Cristo Pela graça E nos ressuscitou Devemos demonstrar Perdão Por quê? Porque antes de nós Demonstrarmos Perdão e misericórdia Deus através de Jesus Cristo Já demonstrou Misericórdia E perdão Para todos Deus antes de tudo Já foi misericordioso Comigo e com você Portanto Seria uma consequência Natural Que nós fôssemos Então misericordiosos Com as outras pessoas Como um reflexo Como uma consequência Dessa misericórdia E desse perdão Já que nós temos Vivido E que nós temos Experimentado Aí nós vemos Jesus Jesus Que por inúmeras vezes Tratou da questão Ou seja Pelo fato da Bíblia Estar repleta De passagens Sobre o perdão Mostra que O perdão É um tema Extremamente importante E relevante E que deve ser Tratado E meditado Nas igrejas De maneira que Nós possamos Aprender Tudo isso E que nós possamos Não ser apenas Ouvintes Mas praticantes Daquilo que o Senhor Pede e exige De nós Jesus Jesus quando ele faz Quando ele ensina A oração A oração Parecida com a oração Do Pai Nosso No livro de Mateus Capítulo 6 A partir do versículo 9 Jesus Cristo Então Ele ensina Os seus discípulos Da maneira Como eles devem orar E a oração É assim Jesus diz Mateus 6, 9 Portanto Vós orareis assim Pai Nosso Que estás nos céus Santificado Seja o teu nome Venha ao teu reino Seja feita a tua vontade Tanto na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoa-nos As nossas dívidas Assim Quando nós perdoamos Aos nossos Devedores Vamos parar e dedicar Um pouquinho Na oração Do Pai Nosso Jesus Cristo Ele diz o seguinte Perdoa-nos As nossas dívidas De que maneira? Assim Quando nós Perdoamos Aos nossos Devedores Então já existe Uma condição Na oração Que Jesus Cristo Nos ensina A dizer o seguinte Pai Quando um irmão Peca contra mim Quando eu Perdoa-nos Isso é uma prova De que o Senhor Também me perdoa Mas à medida Que eu não perdoo Meu irmão Isso também é uma prova Para dizer Que os meus erros Os meus pecados Também não são perdoados Porque existe Mais uma vez A repetição Dessa condição Perdoa-nos As nossas dívidas Senhor Perdoa-nos Pelos erros Como? Da mesma forma Como nós Perdoamos Aos nossos Devedores Certo pensador Ou teólogo Se não me falha A memória O nome dele É Thomas Watson Ele diz o seguinte Nós não precisamos Ir aos céus Para saber Se os nossos erros E as nossas transgressões Foram perdoados Tudo o que nós Precisamos saber Se Deus nos perdoou É olhar para a nossa vida E ver se nós temos Perdoado O nosso irmão Se nós temos Perdoado O nosso irmão Naturalmente Os nossos erros E as nossas transgressões Também foram perdoados Também foram perdoados Se nós não perdoamos Do mal Porque teu é o reino O poder E a glória Para sempre Olha a continuação Depois de ele ter terminado A oração Versículo 14 Porque se perdoados Perdoados aos homens As suas ofensas Também o vosso pai Não vos perdoará As vossas Ofensas Eu perdoo E sou perdoado Eu não perdoo Eu não sou perdoado Quando nós falamos Meus amados irmãos De perdão Existe Enraizado em nós Algo que muitas vezes Nós não paramos Para refletir E é o seguinte O que é isso? É um endeusamento Do nosso eu É um engrandecimento Do nosso eu E uma noção Muito errada Em termos bíblicos De quanto Nós temos errado E de quanto Nós temos falhado Para todos Em Lucas Capítulo 7 Dos versículos 41 ao 43 Jesus Cristo Ele fala Acerca Do perdão De uma maneira Um pouco diferente E que é muito Própria Para que nós Expliquemos Aqui Sobre Esse Engrandecimento Sobre Esse Enaltecimento Que nós temos De nossos Bíblicos Lucas 7 41 Diz assim Um certo credor Tinha dois Devedores Ou seja O homem tinha uma dívida Duas pessoas tinham uma dívida Para comer Um certo credor Tinha dois Devedores Um devia 500 Dinheiros E outro 50 Ou seja Um devia Aproximadamente 10% Do que o outro Devia É Versículo 42 E não tendo eles Com o que pagar Tanto aquele Que devia 500 Como aquele Que devia 50 Os dois Não tinham Como pagar Essa dívida E não tendo eles Com o que pagar Perdoou de A ambos Diz e pois Qual deles O amará mais Jesus faz a pergunta Então Se tem um homem Que devia Vamos aqui Atualizar um pouquinho 500 mil reais Ele devia 500 mil reais A uma certa Pessoa E uma segunda Pessoa Devia 50 mil reais Para essa Mesma Pessoa Aí Essa pessoa Que tinha uma dívida No total Um tanto De 550 mil reais Para receber Ele perdoou os dois Perdoou aquele Que deveria 500 mil Perdoou aquele Que deveria 50 mil Aí ele faz a pergunta Qual Dentre esses Dois Devedores Você acha Que vai amar Mais Aquele credor Aquele homem Que está Perdoando as dívidas Quem você acha Que vai amá-lo mais A resposta E Simão Respondendo Diz Tenho para mim Que é aquele A quem mais Perdoou Ou seja Eu acredito Que quem vai amar mais É aquele Que devia 500 mil E ele disse Julgasse bem Então o que ele quer dizer Duas pessoas São devedores Quem vai amar mais A Deus Aquele que devia mais Agora a questão é Dentro desse aspecto Mostra que O nosso amor Para com Deus Então Dentro dessa passagem Que foi lida Ele é Ele é nos apresentar Da seguinte maneira Quando Quando eu tenho noção Do tamanho do erro Do tamanho dos pecados Dos tamanhos das infrações Do tamanho De tudo aquilo Que eu fiz de errado Para com Deus Eu me alegro Sabendo que ele Me perdoou tudo Agora se eu acho Que o meu pecado É pouquinho Que eu fiz pouca coisa Então naturalmente O meu amor Também seria melhor Para com ele Por quê? Porque eu não acho Que eu errei Tanto assim Para com Deus Então Jesus Ele ensina também Aquela pessoa Que tem noção Da sua depravação Aquela pessoa Que tem noção De quando Ele erra Aquela pessoa Que tem noção De como Ela tem sido Infiel Para com Deus Mas Ela ama A Deus Sabendo A Deus Sabendo Que Deus Perdoou Todos os seus erros Todas as suas falas Imprórias Todos os seus comportamentos Que não deveriam Ser aqueles Quando a pessoa Tem noção disso Ela ama Ainda Mais ao seu Deus É o que Paulo Diz também Aonde Superabundou O pecado Superabundou A raça Sabe o que ele quer dizer Meus amados irmãos? Que o nosso amor Para com Deus Ele aumenta A medida Que eu sei O quanto Eu tenho sido Fálico Para com Deus Mas nós ainda Nesse endeusamento Nosso Não achamos Que nós temos Tantos erros Assim O motivo Pelo qual as pessoas Acham que elas não Precisam de Deus É exatamente esse Eu sou bom Eu sou uma pessoa boa Eu tenho erros Eu trabalho Eu respeito Relativamente Os meus pais Eu xingo Dentre as pessoas Que eu conheço Eu tenho erros Eu xingo tanto Então eu sou uma pessoa boa As pessoas Não vêm a Cristo Não aceitam a Cristo Exatamente Por terem uma noção errada Acerca deles mesmo A Bíblia diz em Romanos 3.23 Porque todos os homens Pecaram Dizidos Estão na graça de Deus Não eram justos sequer Mas as pessoas Ainda continuam Achando que elas são justas Elas criam Palavras Elas criam Meios Elas criam Pensamentos Nelas mesmas Para querer dizer Eu possuo Algum tipo de justiça Quando nós Não temos nada disso E as pessoas Se esquecem Que quando uma pessoa Te xinga Quando uma pessoa Te difama Quando uma pessoa Agride você Com palavras Quando uma pessoa Te agride Fisicamente Quando uma pessoa Te machuca Seja lá A forma que ela Te machucou As pessoas Pensam que o erro Foi feito Só com ela Antes Meus amados irmãos O agravo Foi feito Para com Deus Não para comigo Se tem alguém Que foi mais Enjuriado Do que eu Foi Deus Só que a pergunta É essa Se Deus Que é mais reto Que é mais santo Que é mais poderoso Aquela infração Foi muito maior Para com ele E se ele Perdoa Porque é que eu Perdoa Porque a infração Antes de tudo É uma infração Para com Deus Preste minha atenção Quando eu mato Um outro ser humano Uma pessoa Criada a imagem Semelhança de Deus Naturalmente Que o erro Foi feito Para com aquela pessoa Mas não apenas Com aquela pessoa Aquele erro Foi um erro Cometido Contra Deus Foi um erro Cometido Contra Deus E esse Deus Está sempre Propenso Esse Deus Está sempre Inclinado A perdoar Agora a pergunta é Se esse Deus Está propenso A demonstrar Sua graça Sua misericórdia O seu perdão Por que é que eu não 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 estou Então nós começamos A ver meus amores Que na verdade E na verdade A questão do perdão É que nós não vivemos Em uma sociedade E na verdade Há muito tempo Nós vivemos Uma sociedade Caída Nós vivemos Uma sociedade Depravada Nós vivemos Uma sociedade Que não exalta Que não incentiva Que não valoriza O perdão O perdão É um ato Totalmente De contracultura O que é contracultura? É você ir contra Aquilo que está Estabelecido Como certo A sociedade Que não valoriza O perdão Se você Colocar e prestar Atenção Nos desenhos Que muitas vezes Os filhos assistem Você vai ver Que as personagens Daquele desenho Quando agredidas Quando sofre Um tipo de mal Elas sempre Buscam retaliação Elas sempre Buscam revite Elas sempre Buscam dar um troco Desde criança Desde pequeno As crianças Já são bombardeadas Com essa ideia De que Quando alguém Pisa no meu pé Eu devo pisar No meu pé A pessoa também Quando alguém Me xinga Eu devo Xingar também Os filmes Que crianças Adolescentes Jovens E adultos Assistem Eles demonstram Os heróis Dos filmes São os heróis Que vão Fazer justiça Com as suas próprias mãos Ah, eu gosto Tanto de filme De ação É verdade Agora preste E preste atenção O quão antibíblico Aqueles filmes são Eu vou assistir O Rambo O que que é? O Rambo é um cara Que vai atrás De todos os caras maus E ele vai matar Ele vai dar Tocada Ele vai dar tiro Ele vai jogar Granada Ele vai resolver Tudo com as suas próprias mãos Quando a Bíblia diz o seguinte Minha é a vingança Diz o Senhor Eu sou juiz Mas a nossa sociedade Diz que não Que nós devemos Fazer justiça Com as nossas próprias mãos Essa é a nossa sociedade Queridos Presta minha atenção Para os filmes O que nós assistimos É difícil você encontrar Um filme Em que o perdão É colocado Como algo não Se você falar Para alguém Olha O cara me roubou Me assaltou O que que você fez? Eu perdoei E hoje ele é meu amigo O que? Você está louco Cara Você é um idiota Você é um bobo Para não usar palavras Ainda mais pesadas Do que as pessoas vão dizer Por que? Porque a nossa sociedade Não foi ensinada Não valoriza E não vai querer Incentivar ninguém A perdoar Jesus fala Vamos perdoar os nossos irmãos E a gente fala Não Nós não vamos perdoar os nossos irmãos Queridos Em Mateus 18 Dos versículos 23 a 35 Eu não irei ler Eu irei apenas fazer menção A passagem Mas caso você queira Você pode acompanhar No Evangelho Que escreveu Mateus 18 No versículo 23 a 25 Fala Sobre O filho pródigo Quantos aqui conhecem A passagem Que falam sobre o filho pródigo? Diga amém Amém Então todo mundo Conhece A passagem Do filho pródigo Aliás Essa passagem É a passagem Do credor incompassivo Mas logo em seguida Eu falarei Sobre a questão Do filho pródigo A passagem Do credor incompassivo Mateus 18 Versículo 23 Em diante Diz o seguinte Diz que tinha um certo rei E esse certo rei Quis fazer a conta Para os seus servos Ele olhou lá E disse Eu percebi Que tem pessoas Que estão me devendo E esse rei Começou a fazer as contas Versículo 24 E ele tomou conhecimento De que tinha um homem Que lhe devia Dez mil talentos E aí ele foi Até esse homem E disse o seguinte Você Por favor Acerta os dez mil talentos Sendo dez mil talentos É uma quantia muito alta E na verdade Uma figura de linguagem Para dizer que aquela dívida Era uma dívida Impagável Para aquela situação Ele disse o seguinte Uma vez que você Não pode me pagar Vamos então vender A sua mulher E seus filhos Como escravos E aí você vende A sua mulher E seus filhos Com o dinheiro Que você vai pegar Então você consegue Me pagar Então aquele homem Que devia dez mil talentos No versículo 26 Diz que ele prostrou Se ele se ajoelha Ele se inclina Na presença Daquele rei Daquele senhor E diz senhor Seja generoso Para comigo E tudo te pagarei E o senhor Então vendo aquele gesto Daquela pessoa Procurando a reconciliação Ele diz Tudo bem Vai embora Você não Eu vou perdoar A sua dívida E aquele homem Que tem a sua dívida Perdoada Ele vai E encontra um homem Que devia para ele Ou seja Naturalmente Uma quantia bem menor E acontece a mesma coisa Com aquele homem Aquele homem Chega para ele E fala Não tenho como te pagar Ele fala Não é o seguinte Então eu vou te colocar Na cadeia Eu vou fazer De algum jeito Que você me pague E chegou O conhecimento Desse rei Desse senhor Que aquele homem A quem ele havia Perdoado Não havia Perdoado Uma pessoa Que tinha mais dívida Para menor A figura A cena Que o senhor Jesus Quer mostrar É o seguinte É como se esse senhor Esse rei fosse Deus Ele perdoou-nos Uma dívida imensa Que é os nossos pecados E ele diz o seguinte Toda e qualquer dívida Que qualquer pessoa Tiver com você Ela é menor Perde aquilo Que eu perdoei Para você Ela é menor Então a sua obrigação Eu perdoou-me Eu te perdoei Eu perdoei uma dívida Eu perdoa-me Mas quando você não perdoa Eu também não vou Te perdoar É o que acontece Com aquele homem Versículo 32 Então o senhor Chamando a sua presença Diz-lhe Servo malvado Perdoei-te Toda aquela dívida Porque me suplicasse Não devias tu Igualmente Ter compaixão De teu companheiro Como eu também Tive misericórdia de ti Indignado O seu senhor O entregou A os atormentadores Até que pagasse Tudo o que devia Assim vos fará também Meu pai Selecial Se Do coração Não perdoardes Cada um A seu irmão As suas Ofensas Querido Vocês conseguimos Vocês têm comprado Vocês não conseguimos Entender o padrão Bíblico Do que a vida Presenta Cerca do perdão Vamos então agora Falar Sobre a passagem Conhecida Como a passagem De um filho pródigo Quem foi o filho pródigo? O filho pródigo Tinha naturalmente Morava como seu irmão E como seu pai Pediu todos os bens Do seu pai É como se pedisse A morte do seu pai Uma vez que o bem Só é dado Quando o pai O amém Olhe Se ele perde Os seus bens É como se ele desejasse A morte Do seu pai Do seu pai E ele vai Arregata Todo aquele dinheiro Perde tudo Começa a comer E ficar na mesma situação Que os corpos Estão Até que ele Cai em si Ele começa a pensar E ele diz o seguinte Bom Os servos do meu pai Comem muito melhor Do que eu estou comendo Eu vou voltar Para a casa do meu pai Mas quando aquele filho Ele decide voltar A casa do seu pai Ele não tem na sua cabeça Que ele vai ser recebido Como filho Não O pensamento dele É eu vou voltar Para o meu pai Para eu comer Pelo menos um pão O servo Os escravos do meu pai São tratados Melhor do que eu Sou tratado Eu não vou mais Eu não tenho mais Esse direito De ser chamado filho E ele vai Ele volta Na esperança De que o pai dele O receba Pelo menos como escravo Porque ser recebido Como escravo É muito melhor Do que a situação Em que ele se encontra Mas quando aquele jovem Aparece E o pai dele O vê O enxerga O pai dele Sai correndo Em sua direção A Bíblia diz Que o pai dele Ele enche de beijos A Bíblia diz Que o pai dele Coloca um anel No seu dedo A Bíblia diz Que aquele pai Dala Eu vou fazer uma festa Porque o meu filho Voltou Não é o escravo O meu filho Voltou O meu filho Que gastou Todo o meu dinheiro O meu filho Que me abandonou O meu filho Que me desrespeitou Mas enquanto ele está No caminho de casa Antes que ele chega Eu saio Ao encontro dele E isso É uma amostra Tremenda Da maneira Como Deus nos perdoa Ou seja Quando nós estamos Em direção a Deus Ele já está Correndo em nossa direção Para nos beijar Para colocar um anel Em nosso dedo Para fazer uma festa Meus amados irmãos A questão do filho Pródigo É uma amostra Maravilhosa De como O Senhor Jesus Cristo Nos perdoa Mas o que acontece? O irmão Do perdoado Começa a falar Não Mas olha o que esse menino fez Olha o que aconteceu Não Não deveria ser isso Não deveria ser aquilo Mas eles esquecem Que o pai é amor Que o pai tem amor Para o seu filho E o que acontece São pessoas Que muitas das vezes São pessoas Que dizem Que são instâncias Que quando São chamadas Ou quando você Confidencia algo Para elas Contra um problema São pessoas Que vão agir Igual o irmão Não Mas isso Não pode ser perdoado Não Você não deve agir assim Não Você não deve falar isso Não Você não deve fazer aquilo Antes aquela pessoa Deve pagar Ela deve Blá 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 Tudo Ensinamento Antibíblico Anticristão Antiamor Antimentão Antimisericórdia Antideconciliação Será que de repente Você tem sido Aconselhado Por pessoas Que tem dado Tem dado palavras Para você E as palavras Delas são exatamente Essas Eu quero te dizer Que não é assim Que o Senhor Jesus Age Não é assim Que Deus age E não é assim Que Deus pede Para que nós Achamos Hebreus 12 Versículo 15 Diz o seguinte Hebreus 12 15 A palavra de Deus Diz Tendo cuidado Que ninguém Se prive Da graça de Deus E que E de que Nenhuma raiz De amargura Brotando Vos perturbe E por ela Muitos Se contaminem Cris Quando nós Não perdoamos Somos nós Que dormimos Com o inimigo Como assim Dormir Com o inimigo Existem pessoas Que vão dormir Diariamente Com o inimigo Ele tem Um problema Ele tem Uma rixa Ele tem Uma disputa Com alguma pessoa Com algumas pessoas E toda vez Que ele vai dormir Aquilo está na cabeça dele Ele se lembra Ele se alimenta Daquilo Ele vai dormir Com o inimigo Dependendo Do tipo De falha De erro Que a pessoa Teve com você Às vezes A pessoa Nem sabe Que errou Mas você Começa a alimentar Tanto E aquela Raiva Começa a nascer E você Começa a falar E muitas das vezes Aquilo vai contaminar Outras pessoas Você chega Para alguém E fala Você viu A pessoa X Então ela fez Isso e isso Comigo E isso e isso Comigo E você começa A lembrar de detalhes De palavras E você começa A alimentar Sua mente Com toda sorte De vilezas Totalmente contrário O que a Bíblia diz A Bíblia diz Tudo que é puro Tudo que é reto Tudo que é bom Tudo que é do alto Tudo que é de boa forma Nisso pensai A Bíblia não diz Pensai na vingança Pensai em como você vai fazer Para maltratar Ou envergonhar O seu irmão A Bíblia E o momento diz isso E a pessoa está alimentando Aquele pensamento errado Muitas vezes A outra pessoa Está bem Está tranquila E a pessoa Está trazendo Para si problemas Ela dorme Com o inimigo Ela pensa No inimigo Ela fala No inimigo Quando nós temos Uma Algo pendente Para os nossos irmãos Sabe o que é isso Meus amados irmãos O perdão É como se ele fosse A cicatriz De uma chaga Mas toda vez Que nós não perdoamos Ou não passamos Não conseguimos lidar Com aquela situação É como se aquela chaga Ficasse sempre aberta E toda vez que você fala Toda vez que você fala Você cutuca Sabe Você tem que machucar Você vai lá E cutuca E mexe O que acontece Aquilo vai ficando pior Aquilo vai aumentando E aquilo nunca cicatriza E a tendência É que a chaga Que aquele ferimento Aumente E começa a infeccionar Começa a causar Começa a gerar cruz Começa a contaminar O seu corpo Não é em quem fez A ação De algo ruim Mas é você A ferida Está em você Quem não perdoa Está fazendo Com que aquele ferimento Com que aquela ferida Aumente cada vez mais Em você E eu vou dizer uma coisa Querido Aquela ferida Aquele ferimento Pode chegar a uma situação Tal Que ele vai causar A tua morte Esse ferimento Ele pode Vim A causar A sua morte Eu quero que você Acompanhe comigo O que Paulo escreve Em Efésios capítulo 4 Efésios capítulo 4 Eu quero começar No final E depois eu vou voltar Efésios 4 32 Paulo ao escrever A carta aos Efésios No capítulo 4 No versículo 32 Ele diz o seguinte Antes Sende-nos Para com os outros Penílimos Misericordiosos Perdoando-vos Uns aos outros Como também Deus Vos perdoou Em Cristo Antes de tudo Sende-nos Para com os outros Penílimos Misericordiosos Perdoando-vos Uns aos outros Como também Vos perdoou Em Cristo Volte alguns Versículos Comigo E acompanhe o que diz No versículo 26 E no versículo 27 Em Efésios capítulo 4 No versículo 26 Paulo diz o seguinte Irai-vos E não pegueis Não se ponha o sol Sobre a vossa ira Sabe o que ele quer dizer? Ah, pisou no seu pé Pisou no seu pé Que horas que ele pisou no seu pé? Onze da manhã Que horas que ele pisou no seu pé? Oito da manhã Que horas que pisou no seu pé? Três horas da tarde Que horas que ele pisou no seu pé? Onze horas Ele diz o seguinte Antes Que o sol se ponha Você Já deve Ter Perdoado Aquele irmão Com aquele irmão Não Deixe o sol Se pôr Sobre a sua vida Ah, aconteceu um problema Na minha casa Aconteceu uma coisa E ele falou assim Então vamos lá Vamos conseguir Antes que o sol se ponha Resolva esse problema Como assim? Perdoa Resolva esse problema Antes do sol se pôr Por quê? Aí dá um cumprimento Não Deslugar Ao diabo A falta A ausência De perdão Vai dar Espaço Para Que O diabo Trabalhe Querendo Vocês conseguem Imaginar isso Não Deixe lugar Ao diabo Ou seja Se você Deixar a sua ira Se pôr Só vai se pôr E você continuar Com a sua ira Sabe o que está acontecendo? Você Acabou De dar Lugar Para Que o diabo Trabalhe Em Paulo Paulo vai dizendo Uma coisa Extremamente Semelhante Ao que ele acabou Dizer em Efésios 4 Quando ele escreve Na segunda carta Aos Coríntios Capítulo 2 Os versículos 10 11 Na segunda carta Aos Coríntios Capítulo 2 10 11 Paulo diz o seguinte E a quem perdoares Alguma coisa Também eu Porque O que eu também Perdoei Por amor De vós O fiz na presença De Cristo Para que não Sejamos Vencidos Por Satanás Porque Não Ignoramos Os seus Artes Sabe o que ele Quer dizer? Quando nós Não perdoamos Nós somos Vencidos Por Satanás E ele Não vai Deixar Com que isso Aconteça Para que? Ele diz o seguinte Nós bem Conhecemos As artimanhas As armas De Satanás E eu Não vou Deixar Que ele Use Essa água Contra mim Ou contra a vida De alguém Nós reconhecemos Que ele vai Querer usar Disso E por saber disso Nós iremos Perdoar Para que ele Não tenha Munição Para agir Contra nós No evangelho de Lucas C7 3 Existe uma outra Condição Ele diz o seguinte Se o teu irmão Ficar contra ti Vai Repreendo Enfim Mas ele diz o seguinte A pessoa precisa Chegar até você E pedir perdão Aí a pergunta é Mas e se a pessoa Não quiser pedir perdão Se a pessoa Não quiser pedir perdão Você deve Buscar Reconciliação E mesmo Mesmo você Buscar Reconciliação A pessoa A pessoa Achar que não É boa Ou que ela Não quer perdão Ela fala Que vai fazer isso E vai continuar Fazendo A Bíblia diz o seguinte Você vai Perdoar Da sua parte Existe uma inclinação Para perdoar Aquela pessoa A restauração A restauração Daquele relacionamento Não chega Até o fim Porque aquela pessoa Não quer Mas da sua parte Você está Todo e a qualquer momento Propenso a perdão É isso que é importante Por que? Porque a Bíblia Pede para que nós Sejamos o imitente De Jesus Cristo Toda e qualquer vez Que eu e você Arrependimos Chegamos a Deus Ele nos perdoa E em algum momento Ele fala assim Bom, então Agora Deixa eu ver Não Ele está sempre Propenso e inclinado A nos perdoar Então ele diz o seguinte Nós como cristãos Devemos estar A todos os momentos E para com todas as pessoas Inclinadas a dar O nosso perdão Isso é ser cristão Isso é ser cristão Uma pessoa Inclinada Propensa A perdoar E por que? Porque eu muito fui perdoado O que Deus perdoou Na minha vida É muito maior Do que o que eu tenho Para perdoar Queridos Vocês já pararam Para pensar Que talvez Um dos maiores Fatores Ou talvez Até o maior fator Pela destruição De todo tipo De relacionamento É a ausência De perdão Pergunta aí Por que é que Pessoa A Separou-se Da pessoa Por que De pessoa C Divorciou-se De pessoa D Porque em algum Momento da vida Alguém Não quis Demonstrar o seu perdão Jesus Cristo falou Vocês divorciam Por que? Porque vocês são Todos de coração Quer dizer Vocês não são Inclinados A perdoar A sociedade Hoje Divorcia-se Muito mais Por que? Porque a sociedade De hoje Não sabe O que é perdoar E por exemplo Se tratando Do casamento Em específico O casamento É uma aula De perdão Diário Eu falo Algo Para minha esposa Que não deveria Ela retribui Com algo Se você não Perdoar Se o relacionamento Está fadado Ao fracasso Você faz algo Que o seu Cônjuge Não gosta Se você não Perdoar Se o casamento Está fadado Ao fracasso O casamento Por exemplo É uma amostra Diária É uma amostra Semanal Mensal Anual De uma pessoa Demonstrando O perdão Para um novo Os casamentos Muitos deles falham Por quê? Porque um deles Ou de repente Até mesmo os dois Resolveram Fazer uso Da sua Dureza De coração E mostrar Que ele Não sabe Perdoar Eu dei o exemplo Do casamento Mas não é só Casamento não Você pode olhar Para aquela pessoa Que de repente Um dia foi sua amiga Ou seu amigo E hoje Vocês ainda estão juntos E muitas vezes Você sente falta dele Ou você sente falta dela Mas vocês não são mais amigos Não são mais íntimos Não são mais amigas Não são mais íntimas Por quê? Porque alguém cometeu um erro E o que faltou? O perdão Para a restauração No relacionamento Mas ninguém está disposto A dar o perdão Você prefere viver Com aquela ferida Viver com aquela ausência Mas você Não vai Estender A sua mão De perdão Para Como? Aquela pessoa O relacionamento Não é o mesmo Por quê? Porque nós não fomos ensinados E não estamos Enclinados A perdoar Queridos Eu quero concluir E eu vou contar Para onde eu iniciei Mateus 5 Mateus 5 Nos versículos 23 e 24 Prestem Muito bem atenção Nesses dois versículos Porque vocês devem usar O quanto a situação For propícia Mateus 5 23 e 24 Diz o seguinte Portanto Se trouxeres A tua oferta Ao voltar E aí te lembrares De que teu irmão Tenha alguma coisa contra ti Deixa ali Diante do altar A tua oferta E vai reconciliar-te Primeiro com teu irmão E depois vem E apresenta a tua oferta Ah Coisa difícil essa Sabe o que ele quer dizer? A oferta No Antigo Testamento Está para a adoração No Novo Testamento O que ele quer dizer? Antes de você subir No público Para pegar o microfone Para dar uma palavra Para dar uma saudação Para pregar Para dar um conselho Antes de você Vir na frente da igreja Para pegar o microfone Para cantar Para louvar Para tocar bateria Para tocar guitarra Para tocar o seja lá o que for Antes de você chegar na igreja E você dobrar Dos seus joelhos E você pedir Visericórdia por Deus Se você tem um problema Com o seu irmão Vai lá antes E resolve o problema com ele E depois volte para orar Para cantar Para pregar Para que Deus receba O teu louvor E a tua adoração Caso contrário O teu louvor E a tua adoração Não vai receber Reconcilia-te Primeiro Com o teu irmão Antes de você Apresentar Qualquer coisa A Deus Pode pregar bem Pode falar bem Pode cantar bonito Pode sabatear Pode falar o que for Pode tocar Mas ele não está vivendo De acordo com a palavra de Deus Reconcilia-te Primeiro E depois sobe E apresenta A tua Oferda Meu amado irmão O que eu quero dizer Quem recebe A nossa oferta É Deus A igreja Pode achar Muito bonito Mas a igreja Não é o limite A igreja Não é o parâmetro Para dizer Se aquilo que eu faço É certo ou errado Se aquilo é bom ou não A igreja pode ter Uma direção Mas a resposta Melhor é Deus E Deus Vê o seguinte Reconcilia-te Primeiro Com o teu irmão E depois faz O que você tem que fazer Está tudo Na palavra João vai dizer isso Quem é que pode dizer Que ama Deus A quem ele não vê Se ele não consegue amar Uma pessoa Que ele vê todo dia E quem ele vai dizer Que ele ama Deus Reconcilia-te Primeiro Com quem você vê Para depois você falar Com quem com seu nome natural E você não vê Aí muitas das vezes Nós perguntamos E falamos Por que é que a gente não vai Por que é que Eu não sou abençoado Nessa área Ou naquela área Eu vou dizer uma coisa Para você Meus amados irmãos Podem existir Muitas explicações Mas eu quero deixar bem claro Existem bênçãos Existem visitações Existem donos Existem coisas Da parte de Deus Que eu e você Não experimentamos Sabe por que? Porque eu e você Temos rixa E problema Com o nosso irmão Ele falou Que eu estou cordinho Ah, ele falou A próxima vez Que eu vou pegar o microfone Eu vou jogar o microfone Na cabeça dele Ele vai ali só E vou falar Que Deus mandou ainda Não é isso Que a Bíblia Tem nos ensinado Não é isso Que a Bíblia Tem nos ensinado Queridos Lembre-se disso Antes de oferecer O teu louvor A tua mensagem A tua oração Reconcilia-te Primeiro O que é mais importante? A reconciliação O perdão Reconcilia-te primeiro Depois você faz o verso E eu quero concluir Meus amados irmãos Porque o tempo já foi E eu quero ler Ainda no capítulo 5 De Mateus A partir do versículo 44 Que diz assim Eu, porém, vos digo Amai A vossos inimigos Bendizei Os que vos maldizem Fazem bem Aos que vos odeiam E orai Pelos que vos maltratam E vos perseguem Existem quatro Existem quatro Existem quatro afirmações Primeira delas Primeira delas Amai A vossos inimigos Segunda delas Bendizei Os que vos maldizem O Júnior fala assim Eu fiquei sabendo Tem uma gravação Que o pastor Falou mal de mim E o que ele vai falar? Mas ele é uma bênção É Ele tem que bendizer Aquele que vos maldizem Ele tem que falar bem Aquele que fala mal dele Aí ele diz o seguinte Fazer bem Aos que vos odeiam Quer um cafezinho? Tá bom essa cadeira aqui pra você? Mãe Você quer uma água? Você deve pôr gelada Quente Meio a meio Como você gosta? Tá precisando de alguma coisa? Orai Pelos que vos maltratam E vos Perseguem Você lembra de alguma vez Que alguém pegou o microfone Ou fez uma oração Que ele orou por alguém Que o persegue? Porque a gente não consegue Muitas das vezes Cumprir o que Deus pede Lembrem-se que na nossa oração A gente coloca lá Senhor abençoe o meu vizinho Prospere a vida Do meu vizinho Derrame a graça Que só o Senhor sabe Que só o Senhor tem Sobre a vida Daquele homem E daquela mulher Por que eu devo fazer isso? Versículo 45 Para que sejais Filhos do Pai Que está nos céus Quem é filho Desse Pai Ele age assim Aí depois ele fala assim Mas eu também sou filho de Deus Opa Vamos lá então Você está orando Seu menino Filho de Deus Você está bem dizendo Quem fala mal de você Filho de Deus Você está fazendo bem Por aquela pessoa Que te odeia Filho de Deus E você está orando Por aquele que te maltrata Filho de Deus Falar que você é filho de Deus É muito bonito Mas e viver Como filho de Deus? Ai, mas complicado Para que sejais Filhos do Pai Que está nos céus Porque faz Que o sol Se levante Sobre maus E bons E a chuva Desça Sobre justos E injustos Pois Se amades Os que vos amam Que caras Dão tereis? Ai, que o meu amor Minha mãe Me tem que ver Que ama mais Do que o amor Minha mãe Mas que coisa mais óbvia, né? É sua obrigação Ai, meu pai Não tem ninguém Que mais tem No seu pai E o Zezinho Que todo dia Quando passa na rua Chuta Chuta você na cadela Você não é? E que começou a diferença Pois se amares O que vos amam O que cada um tereis Não faz dos publicanos Também o Deus? Você fala assim Eu sou filho de Deus E o cara fala assim Não é? Mas parece que na maioria Das famílias acontece isso Na maioria das famílias Tem algumas exceções Mas geralmente O filho gosta do pai O pai gosta do filho É normal Você gosta do seu pai Se o pai gosta de você É normal Você tem alguns problemas Mas existe um amor Para um para o outro O que faz de você diferente? Porque isso é a média Amar o pai Amar a mãe Amar o tio Amar a tia Isso é a média Se você é filho de Deus Você está acima da média O que é que você está mostrando As suas ações Acima da média Não do natural Porque você não é natural Você nasceu de novo Cadê a sua ação Do sobrenatural? Versículo 47 E se saudar Unicamente Os nossos irmãos O que fazer demais? Oi você Eu gosto tanto de você Você faz parte do meu grupo Seleto Eu cumprimento E chamo você para ir na minha casa Vamos tomar um café Vamos assistir um filme juntos Mas é o seu amigo E aquela pessoa Que muitas vezes acontece isso na igreja Eu cumprimento Eu falo Eu abraço O meu grupinho Aquele irmão Que eu nem sei Mas eu acho Que ele é um cara chato Eu não cumprimento não Aquela irmã Que eu acho Que tem uma cara Assim meio de sargento Eu também não pego Na mão dela não Que diferença você faz Se você só cumprimenta Quem você acha Que é legal Para com você Cadê a sua ação Acima da média Aí ele termina Dizendo o seguinte Cadê a minha Sede os vós Perfeitos Como é perfeito O vosso pai Que está nos céus Por que é difícil Meus amados irmãos Porque dentro do limite humano Jesus está falando o seguinte Eu quero Nada mais Nada menos Do que A Perfeição O que você quer Deus? O que você quer Jesus? Dentro do limite humano Eu quero a Perfeição Quando eu meditava nisso Eu pensava Meus amados irmãos No nosso novo nascimento Cristo Nos deu O gene Do perdão Para todo cristão O gene do perdão Aquele gene Que nos capacita A buscar Fazer o que Jesus fez Pai Perdoai-os Porque eles não sabem O que faz Para quem eu estou falando? Quanto o cara Que me acediu Quanto o cara Que me bateu Quanto o cara Que furou a minha mão Quanto o cara Que furou o meu pé Quanto o cara Que me colocou Uma bola de espinha Na minha cabeça Perdoai-os E esteve Vai dizer o que Quando morre E as pedras Estão sendo lançadas Em direção Seu corpo E a sua cabeça Para Não Não impute Sobre eles Este pecado Por que é que Paulo não precisou Escrever Uma única palavra Acerca do perdão Para Filemón Porque era Para Filemón Saber Ou conhecer Provável Muitíssimo provável Que ele conhecesse Todas Estas passagens Ou pelo menos Grande parte Destas passagens Então ele diz o seguinte Filemón Eu não preciso Ficar te explicando Você sabe Tudo que eu peço Para você fazer É faça Aquilo que Deus Pediu Para que ele Você faça Queridos Essa mensagem É uma mensagem Exatamente Para Nos retirar Daquele lugar E eu estou Concluindo E Na igreja Até mesmo No mundo E muitas das vezes Isso é trazido Para dentro da igreja As pessoas Têm uma ideia Romantizada Vocês vão entender O que eu falo Acerca do amor Romantizada No seguinte momento Olha eu gosto Daquela pessoa Eu não sei o que aconteceu Eu bati com ela Ela bateu comigo Eu olhei no olho Tela Ela não Eu olho O amor que a Bíblia escreve Não é isso O amor que a Bíblia escreve É o amor da vontade Eu escolho Eu te perdoo Não é porque O meu coração Sinta à vontade Eu acho que você Estou bonitinho Blu 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 Não Não é isso Não É que Deus nos deu Uma escolha Eu escolho amar Eu escolho A perdoar O meu irmão Escolha Nós escolhemos amar Nós escolhemos Ao olhar para a face De vocês Muitos sorrisos Muitas pessoas Colhendo com semblantes Muita alegria Após ouvir essa mensagem Eu só sou obrigado E eu concluo A dizer o seguinte Queridos Eu não posso Apresentar Nenhum outro padrão Que não seja O padrão E talvez você Até Seja tentado A dizer Eu não gostei Eu acho isso Muito forte Eu acho isso Muito aquilo Antes que você Pense e fale sobre isso Eu quero apenas Que você não fique A mensagem Não é minha Nenhuma mensagem Que eu preguei aqui É minha A mensagem é de Deus O seu problema Não é comigo O seu problema É com a outra pessoa E aí eu vou além E ainda que o problema Seu fosse comigo O que você tinha que fazer? Perdoar Perdoar O sol já se pôs, né? São quase cinco Para as nove Já passou Já passou do prazo Para que nós perdoemos Queridos Reflita Veja a sua vida Veja o que tem acontecido Com a sua vida E vamos procurar Fazer isso Eu vou perdoar O meu irmão Eu vou perdoar A minha irmã Eu vou buscar A reconciliação É fácil Quem disse que é fácil? Não está escrito aqui Que é fácil Não Mas a Bíblia diz Nós podemos Todas as coisas Na vida Que nos podemos Amém 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 Obrigado.